Expectativa a mil, até porque um dos campeonatos mais importantes do calendário do basquete brasileiro começa agora Cara, melhor possível, o time tá unido, tá focado O grupo tá realmente fechado e querendo estrear bem com o pé direito e trazer essa vitória pra casa Quer dizer, manter, né? Porque o jogo vai ser em casa O Campeonato Paulista Masculino de Basquete já vai começar Ao todo são 10 equipes O América é uma delas E logo na estreia já vai ter um grande desafio pela frente A expectativa é sempre das melhores A gente sabe da força do Bauru, um grande elenco, um ótimo treinador Mas a gente sabe também da nossa força, a gente tem trabalhado pra isso E o que eu espero dos meus atletas é força máxima, é empenho até o final E se a gente for merecedor, sai com um bom resultado Pois é, logo na estreia o América encara o Bauru Uma das equipes mais tradicionais do país do esporte Mas eles tão confiantes Deu pra ver na palavra do treinador da equipe, o Marininho Todos tratam os adversários com muito respeito Mas ninguém tem medo de ninguém aqui não Tá, uma equipe muito forte Mas a gente sabe como lidar com eles Porque tantos anos jogamos contra A gente já tem um macete já Tenho certeza que a gente vai bem contra eles E além disso, outro fator pode auxiliar muito a campanha do elenco por aqui Esse time é o atual campeão dos jogos regionais Ou seja, há poucos dias da estreia conquistou um título E título é sempre muito bem-vindo Cumprimos o nosso objetivo Esse primeiro objetivo que era ser campeão dos jogos regionais Conseguimos Pra ritmo de jogo isso é muito bom Pra entrosamento Por falar em entrosamento, tem gente aqui que chegou agora O Rodrigo, mais conhecido como Tiroga Veio de Brasília E já tá pegando todas as orientações do professor Pra mostrar o serviço Cara, melhor possível Dedicação, principalmente na defesa E vou estar correndo o tempo todo Pra estar ajudando esse time maravilhoso que tem aqui É com esse espírito Que um dos times do Paulista Masculino de Basquete Vai se preparando E a primeira batalha Já vai começar André Bastos Para a Rede Vida Televisão